Você tem o tempo que quiser, de você aceito que vier, menos solidão. Que promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez, me basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver, peço de um poema pra dizer, que eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer, eu me agarro nessa fantasia pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia, o meu coração. Deixe saudade e nada mais. O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe saudade e nada mais. O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. A CIDADE NO BRASIL